O traçante corta o céu Em dia de baile funk Tá isolado, tchô, antchô Pra dar um de chave no canque A tal cara de elombrado A cintura ignorante No barraco tem fiel E na rua tem amante Buggy de realça louca É tudo que eu mais quero 4 e 20 já marcou no meio A lua amarela Do direlente eu vi Pra poder tampar a vista Rádio, fone, cara, coca, picadilha de artista Ela logo se entrega Quando viu anjinho de peça Balançando a água rosa Em cima da cinti dela Ela logo se revela Quando viu PH de peça Balançando a água rosa Em cima da cinti dela Ela logo se revela Quando desce na viela E ainda traz amiga Que deixa a chota de preta Ela logo se revela E desce e sobe na viela Ela traz uma amiga Que deixa a chota de preta Ela logo se interessa Viu WJ de peça Balançando a água rosa Em cima da cinti dela Os traçantes cortam o céu Tem dia de baile funk Tá isolado, chão, chão Pra dar um dia já vem no canto A tal cara de elombrado A cintura ignorante No barraco tem fiel E na rua tem a manga Bugues de realça louca É tudo que eu mais quero 4 e 20 já marcou No meio a lua amarela Do Jirelente eu vi Pra poder tampar a vista Rádio, fone, cara, coca Picadilha de artista Ela logo se entrega Quando viu o anjinho de peça Balançando a água rosa Em cima da chiste dela Ela logo se revela Quando viu paga de peça Balançando a água rosa Em cima da chiste dela Ela logo se revela Quando desce na viela E ainda traz amiga Que deixa a chota de preça Ela logo se revela E desce e sobe na viela Ela traz uma amiga Que deixa a chota de preça Ela logo se interessa Viu WJ de peça Balançando a água rosa Em cima da chiste dela 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 Tchau, tchau.